O que os treinadores prepararam para o jogo de hoje? Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. 59 mil ingressos vendidos com antecedência, a Magnética toma conta mais uma vez. Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato. Olha a bola, vamos nessa. Que bola enfiada. Tiro de meta para o Sporting. Somos todos campeões. HSBC. Faça um plano de previdência e aproveite o futuro. Carrega, dá até para bater. Caro cruzamento. Faltou um pouco mais de capricho, às vezes não é força. São Santos, 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 São Santos. Final do primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Tira a defesa. Anderson, ao ano de custo. Boa, Mar sits. Boa, Mar, mim está. Boa, Mar, olha. Boa. Boa ordem. Boa, Disney. Porque o munícia do país não é muito bom. Boa, Gos Сей. Boa, gente está. Boa, Перis.